Olá pessoal a todo mundo aqui assiste meus vídeos aí e eu deixo o like no vídeo aí eu compartilho o vídeo aí para mais pessoas terem acesso ao vídeo aí e vou estar trazendo uma nova ideia aqui né que eu montei um projeto aqui com um relí de duas vozes e eu uso em geral né que é usado aí em tudo aqui usa alta tensão esse coisa que eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu montei o esse circuito aqui de relé que serve é uma save eletrônica ela aperta um botão ele e liga aperta o outro e liga qualquer objeto que se vê na ligado junto ali e para ser uma lâmpada como essa assim você tem uma um um botão elétrico por exemplo de várias ideias que pode ser aplicado esse esse projeto aqui nós teremos a um pegar um um motor de alta potência por exemplo é para colocar um outro aqui ó e aqui pessoal o seguinte eu vou mostrar para vocês mais perto aqui ó a câmera vou focar aqui ó e aqui pessoal esse aqui é o relé ele é cinco pino que tem e aqui tem um pino do meio aqui vai o fio o fio negativo nesse meio do relé o fio negativo pode ser um fio preto eu comprei uma fiação de vermelho porque eu tinha ação de vermelho aqui mas aqui entra o negativo esse lado aqui entra o fio positivo o vermelho acessando o botão que esse liga ó acendeu a luz ali ó tá ligado o relé se liga e fica sempre ligado então assim funciona assim ó e aqui pessoal assim essa piscina meio que o restou esse 1k esse restou aqui ele é para não queimar o lésio e todos os e todos os lados do lésio de ser assim ali ó e aqui pessoal todos os repositivos do lésio é sempre no centro aqui nesse centro aqui do meio do meio falar e a boneca círculo dos lésio é sempre para cá e após esses cantos de cá que tá aqui e aí pessoal fica assim ó eu vou estar mostrando o resto aqui ó e aqui pessoal tá ligando aqui o essa lâmpada aqui ó essa lâmpada aqui vou estar ligando aqui ó e aqui pessoal tá medindo a energia atenção de entrada do circuito que tá ali a tensão de entrada do circuito que tá ali 12.48 tá dando ali no mocinho que ele é ligado aqui ó as fiações aqui na fonte aqui ó e 12 vozes e esse fio aqui ó e esse fio aqui ó e tem gás vetro no 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 relé aqui vou estar ligando aqui o essa lâmpada já volta aqui ó e aqui pessoal tá tá montado aqui os sistemas é agora é só apertar aqui ó e eu liga a lâmpada verde e acende a lâmpada aqui ó e se eu apertar de novo esse botão aqui de pressão apago ó e acende o led vermelho o botão aqui que faz barulho dentro do relé ó e tá ligado aqui na nas pontas aqui ó o fio o fio preto aqui ele tá ligado aqui ó e se quer um zamp um zamp aqui com desse lado aqui eu com o zk e desse botão aqui o zk esse fio é negativo é negativo esse fio aqui ó esse fio negativo ele tá ligado aqui na lâmpada e o outro fio aqui é o banco o banco depois esse fio tá ligado aqui na ponteira aqui também e aqui também na e isso aqui também é energia de saída e isso aqui meia energia a tensão de entrada e saída em meio com as pontas e saída e se eu ligar aqui ó e aí ó e aí e aí e aí dá uma queda de tensão e aí porque sabe eles são pra cada quanto Eu consumo bastante corrente e bastante energia para estar acendendo. Quando se liga... Então é isso, você conta que tem uma pequena perda de energia, né? Porque a energia tem que passar direto pela asfiação, pelo relé e tudo, aí tem uma pequena perda de energia aí. Mas mesmo assim dá para ligar o motor também, ligar até um outro relé para ligar uma máquina mais pesada, por exemplo. Também dá certo. Eu não tenho um esquema dele aqui agora porque eu não fiz o desenho aqui. Eu vou fazer o desenho ser assim, direcinho. Eu só montei só para fazer teste só. E... Eu vou estar montando um esquema dele ser assim tudo. Eu vou trazer para vocês aqui ainda aqui. Mas é bem legal, né? Eu vou pensar num projeto legal para fazer com isso daqui. Que é muito bom. É uma experiência aí... Experiência nova, né? Na área da... Eletrônica. E aqui, pessoal, eu vou... Vou mostrar a fonte aqui, ó. Essa fonte que eu estou usando aqui, ó. É... Essa fonte que eu estou ligada aqui, ó. E... E... Essa fonte que eu estou ligada aqui, ó. E se eu estou ligado a tomada aqui, se eu estou ligado a tomada aqui, se eu estou ligado tudo ali, ó. E aí, ó. Ela caiu... O... 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 desligar de novo e liga de novo e aqui pessoal quando no caso desliga desligue a tomada e desligue de novo olha lá ligou tudo mas aqui volta sempre na posição aberto desligado no caso falta de energia isso aqui não volta desligado de novo e voltando aqui pessoal mas aqui também para que saia também o quanto é curto também e fechar um culto no caso aí na no fio de saída aqui que está ligado na na lâmpada aqui o relí o relí ele liga sozinho eu vou ligar aqui vou vou fechar um culto aqui agora aqui e aqui pessoal faz e é eu tenho gostando aqui ó desligo desligo o relí ele pega e corta a energia vou ligar de novo aqui aqui ó aqui ó fechou aqui o circuito ó desliga ele sente a luz a luz vermelha ó desliga que está desligado ó e aí é e se for o vídeo hoje aí é uma pequena experiência que eu estou fazendo aqui né buscando novos prazer novas idéias aí para estar trazendo para vocês aí é só um testezinho aqui um teste só que estou fazendo por enquanto e desço lá que eu não fiz aí e meu companheiro eu fiz para para as pessoas para os colegas aí os amigos do vocês aí a família também toda aí aí também e até o poço eu fiz o que eu gravava aí